A Rota do Sol, organizada pelo Clube Automóvel da Marinha Grande, foi a sétima prova do Campeonato Nacional de Rallys. Disputada em duas etapas, com um total de 26 troços, todos em pisos de asfalto, acabou por vitorear o seu primeiro líder, Joaquim Santos, que foi o mais rápido na classificativa de abertura da prova. Esta etapa inaugural era composta por cinco especiais de classificação, e a partir da segunda, a liderança passou para as mãos de Carlos Bica e Fernando Prata, que venceriam ainda mais dois troços, chegando ao último controle do primeiro dia, com uma vantagem de 38 segundos sobre Santos. Tal como aconteceu em todas as outras provas do Nacional, também neste rally, a luta pela primazia no agrupamento de produção foi um dos principais focos de interesse, com vários pilotos a trocar entre si e a liderança do grupo. E o primeiro a ocupar esta posição foi o Rui Costa, que obteve o melhor tempo na primeira passagem por queimada. Mais tarde, e nesse mesmo troço, perderia muito tempo devido a um furo. Após a terceira classificativa, surgiu a primeira alteração na liderança deste agrupamento, o Alberto Marques, que já tinha diminuído a distância que o separava de Rui Costa, conseguiu bater os tempos obtidos pelo piloto do Lancia, e assim, passou a ser o primeiro da produção. Mas por pouco tempo, já que no último troço, depois de uma ligeira batida com a traseira do seu Cosworth, perdeu o comando para António Coutinho. Coutinho, que começava assim bem, a estreia do seu Sierra 4x4, em pisos de asfalto. Entretanto, um dos principais candidatos à vitória na produção, Fernando Pérez, já tinha abandonado, logo na primeira classificativa, em consequência de um acidente. A Drusil Lopes não foi além do nome lugar da geral na primeira etapa, principalmente devido a um furo no último troço, que o fez perder bastante tempo. Barros Leite, no Volkswagen Golf GTI 16 válvulas, era, após os cinco primeiros troços, terceiro do grupo do turismo e quinto da geral, com 1 minuto e 19 segundos do líder, Carlos Bica. Carlos Carvalho, no Mitsubishi Galen de VR4, terminou a primeira etapa no sexto posto da tabela classificativa, sendo o terceiro da produção. Ramiro Fernandes recuperou várias posições, tendo subido do 22º para o 8º lugar, com que terminou a primeira etapa. Esta edição do Rota do Sol contou também para o troféu Renault 5 GT Turbo. Bento Amaralde e Mário Feio lideravam esta classificação, no final da etapa inaugural, depois de terem sido os melhores dentre os que concorriam para esta competição, em todos os troços do primeiro dia de prova. Bento Amaralde tinha uma vantagem de apenas 10 segundos sobre Américo Antunes Felipe Fernandes, segundos na classificação específica do troféu Monomarca, organizado pela Renault. Sérgio Machado e José Baleta eram terceiros do troféu, e fechavam o lote dos 10 primeiros, que figuravam na tabela da classificação geral desta primeira etapa. António Jorge e Luís Silva começaram mal a prova. Perderam muito tempo em São Pedro, quando não conseguiram segurar o 5 GT Turbo, e foram obrigados a fazer uma incursão pelas areias da praia local. E no final do primeiro dia de prova, Carlos Bica e Fernando Prata lideravam o Rally Rota do Sol. A primeira secção, em relação aos troços, os correu tudo bem, o carro não teve problema nenhum. Andámos, o calor era um bocado grande, os pneus degradavam-se um bocadinho, andámos a ver se montámos outros pneus à frente, a coisa ficou melhor, e o resto correu tudo bem. Na produção, os primeiros eram António Coutinho e Cândido Júnior. O que está a começar, foram só estes 5 primeiros troços, são bastante rápidos, de certa maneira são bons para o carro, porque o carro é um carro também rápido, correu o melhor que eu esperava, não esperávamos estar a liderar neste momento, mas aconteceu isso, e vamos tentar manter agora. Depois já é tudo muito cedo para se falar. Dento Amaral e Mário Feio comandavam o troféu Renault 5 GT Turbo. Estou apreensivo, porque tenho ali uma cheadeira na roda da frente esquerda, do resto de marado, mas penso que não será nada de extraordinário. Fernando Pérez, com o abandono logo após o primeiro troço, perdeu alguma da vantagem que detinha no Nacional de Produção. É sim, eu estava a contar fazer um bom rally aqui no asfalto, acho que tinha treinado bastante bem o rally, o carro estava bom, perdi, e portanto sou o grande derrotado já à partida mesmo, aqui ao fim destes 4 troços, perdi bastantes pontos para o campeonato, e foi uma grande asneira que não devíamos ter feito, mas paciência. Carlos Bica e Fernando Prata partiram para a 2ª etapa, disputada no sábado na liderança do rally. Os campeões nacionais perderam o 1º troço por apenas 1 segundo, mas voltaram a recuperar em Almoster, e a diferença que o esperava de Joaquim Santos e Carlos Magalhães cifrava-se nos 43 segundos. Em relação à produção, António Coutinho perdeu o comando do agrupamento após a 1ª passagem por Figueroa, quando se lhe partiu o cabo do acelerador do Sierra. Assim, Bento Amaral e Mário Feio, que continuavam a ser primeiros do troféu no 5º sete turno, chegaram também ao 1º lugar do grupo. Carlos Carvalho e José Alves tinham entretanto passado Barros Leite e com o atraso de Coutinho já eram 4º da geral, ocupando o 2º posto da produção. A Drusilo Lopes, que era 6º classificado, caiu para o 25º lugar, devido a um furo, o que lhe provocou um grande atraso. Barros Leite e Luís Lisboa conseguiram ultrapassar Carlos Carvalho e recuperar a sua antiga posição. Mas esta vantagem sobre o piloto Mitsubishi era de apenas 1 segundo, e no último troço desta secção, Carvalho é o mais rápido, anuando a diferença. Assim, à chegada à neutralização em Figueroa dos Vinhos, os dois pilotos ocupavam ex-equo, a 2ª posição. Entretanto, já Carlos Bica e Fernando Prata tinham perdido o comando do Rally. Um atraso de 4 minutos para a mudança de uma das rodas do Integrale, que se furara à quando da 1ª passagem por Figueroa, fez com que caíssem para o 6º lugar da geral. E com isso, Joaquim Santos, Carlos Magalhães e o Toyota Celica GT4 ascenderam à 1ª posição da tabela classificativa do Rally à Rota do Sol. Se nada acontecesse até ao final, bastar-lhes ia gerir inconvenientemente a vantagem que detinham sobre os 2º classificados para poderem, finalmente, abrubar uma vitória no Campeonato Nacional de Rally. Carlos Carvalho e José Alves lideravam a produção no recomeço da prova após a neutralização, mas quem venciou o 1º troço de tarde era António Coutinho, que assim batia Bica, Santos e Bento Amaral, o 1º dos Renault 5 GT Turbo. Barros Leite era 4º da geral, o piloto do Volkswagen Golf atrasara-se em relação a Carlos Carvalho e perderam o lugar para o líder do troféu Renault. Carlos Bica e Fernando Prata começavam então a tentar recuperar o tempo perdido no fim da secção matinal e já eram 5º classificados. Seguiam-se-lhes Rui Costa e Jaime Grácio, que tentavam chegar-se ao lote dos líderes, principalmente no que se referam ao grupamento da produção, onde está inscrito o Rui Costa e o Rui Costa. O integral é do piloto local. Sérgio Machado e José Bieta ocupavam o 2º lugar do troféu Renault 5 GT Turbo, a quase 2 minutos de Bento Amaral. Lá na frente, tudo na mesma, Joaquim Santos e Carlos Magalhães continuavam a liderar o rally, mas não conseguiriam vencer mais nenhum troço. E na produção, também não havia alterações. Carvalho e Alves eram primeiros quando estavam cumpridos 14 troços. A 7 segundos estavam Bento Amaral e Mário Feio, 3º da geral, primeiros do troféu Renault. A primeira passagem por Castanheira foi a última para Barros Leite e Luís Lisboa, que abandonaram depois de uma saída de estrada em derreadas. Carlos Bica continuava a ser o mais rápido dos troços e só não venceu uma das classificativas onde António Coutinho se voltou a impor ao campeão nacional. Por esta altura, estavam cumpridos 15 dos 26 troços que compunham este rally, um total de 553 quilómetros, dos quais cerca de 200 em provas especiais de classificação. Esta edição do Rota de Sol contou para o Campeonato Europeu de Rallies, mas nela só participaram 4 pilotos estrangeiros. John Morton, no integral de 16 válvulas, ainda andou no loto dos 10 primeiros, mas abandonou no final da 3ª secção, enquanto que Stuart Coupé, no integral de 8 válvulas, terminou no 15º posto. Carlos Bica e Fernando Prata continuaram a diminuir a distância que os separava de Joaquim Santos e, à chegada à 2ª neutralização do dia, já estavam no 2º lugar, a 1 minuto e 55 segundos do comandante do rally. Carlos Carvalho caíra para o 3º lugar com a ascensão de Bica, mas a liderança da produção continuava a pertencer-lhe. O mesmo já não acontecia a Bento Amaral e Mário Feio, que foram forçados a abandonar com o alternador do 2005 de atitude partido depois de uma saída de estrada em derreadas. Com esta desistência, Sérgio Machado e José Beneta alcançaram a liderança do troféu. Seguiam-se-lhes Manuel Rolo e Carlos Mateus, que, no entanto, se atrasaram muito e, assim, entregaram o 2º lugar da competição de la marca à dupla José Pinto, Sérgio Paiva. À noite, disputaram-se 6 troços, que levaram os concorrentes de volta à zona de São Pedro de Moel. Em relação ao 1º lugar, nada se alterou. Carlos Bica ganhou as 6 especiais, mas manteve-se a 1 minuto e 17 segundos do líder, Joaquim Santos. A única mudança registrou-se no agrupamento de produção. Carlos Carvalho e José Alves, que detinham um avanço de 57 segundos sobre Rui Costa e Jaime Grácio, cometeram um erro à entrada para o último troço do rally quando deixaram passar a sua hora de controlo e penalizaram 1 minuto. Nós estávamos a controlar o tempo e uma distração no último troço do navegador, nós penalizámos o minuto. Isso, adicionado realmente à vantagem que o Rui Costa vinha tendo nestes últimos troços, deu-lhe a vitória por uma margem que eu calculo à volta de 15 segundos. Foi maravilhoso, não estava à espera. Tivemos muito azar ao princípio do rally, logo em São Pedro, que é a zona que conhecemos melhor, que podíamos amialhar alguns segundos, depois a seguir, hoje, dois furos, perdemos talvez com isso cerca de 3 minutos. Tivemos que andar o rally todo a fundo e sempre caímos atrás. Não estava à espera, mas foi maravilhoso. Sérgio Machado e José Baieta foram os melhores dentre os concorrentes ao troféu Renault 5 GT Turbo, enquanto que a vitória no final do rally foi para a dupla Joaquim Santos, Carlos Magalhães. A vitória é sempre agradável. Nós temos tido muitos azares ao longo do campeonato e era a única coisa que nos faltava acontecer, era vencermos o rally. Todos os rallies temos tido mais ou menos problemas diferentes e este era um problema que nos interessava muito, que era conseguirmos um obitário. Classificação final do rally Rota do Sol. Em primeiro lugar, Joaquim Santos, Carlos Magalhães, com 2 horas e 15 minutos. Em segundo, Carlos Bica e Fernando Prata, a 1 minuto e 17 segundos. Terceiro, Rui Costa, Jaime Grácio, primeiros do agrupamento de produção. Quarto, Carlos Carvalho e José Alves. E em quinto, Sérgio Machado e José Baieta. Sérgio Machado e José Alves.